Dona Olívia, como era conhecida, trabalhou por 33 anos na Câmara Municipal de Rio Preto e se aposentou no começo do mês passado, no dia em que completou 70 anos. A cerimonialista recebeu homenagem de antigos e novos servidores e de vereadores da casa. É o mínimo que nós podemos fazer, uma homenagem merecida. Dona Olívia sempre cativou a todos os funcionários da casa, aqui ela construiu a sua vida, construiu amigos, a vereadores que passaram por aqui, vereadores que ainda estão aqui, sempre tiveram um carinho especial por ela. No dia de sua aposentadoria, o vereador Paulo Paulera afirmou que Olívia conduziu o cerimonial com respeito e seriedade. Nós estamos aqui em Rio Preto, lá no cerimonial, na parte que a senhora fazia com muita competência, com respeito, com dignidade. A Câmara Municipal vai ter um período Olívia e um período após o livro. É essa marca que vai estar registrada. Do vereador Marco Rilo ganhou um poema de Castro Alves. Deixe-se disso, criança. Deixe-se de orgulho e sossegas. Olha que a vida é um oceano, por onde uma casa não é velha. O dia da sua aposentadoria foi uma das suas últimas vindas à Câmara Municipal. Olívia Lobo se emocionou. Estamos aí hoje, completando esse grande percurso. Mais uma vitória na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Fã número um de Roberto Carlos conseguiu ir ao show do rei este ano em Rio Preto, mesmo já doente. Antes de vir trabalhar no Legislativo Rio Pretense, Olívia Lobo foi secretária do seu ídolo. Foi também funcionária de Silvio Santos e do Chacrinha, onde protagonizou uma das figuras mais marcantes do programa, a Chacrete, que nunca dava risada. Como homenagem a essa figura marcante no dia a dia dos funcionários da Câmara Municipal, um poema retirado da internet, mas que explica muito bem o dia de hoje. Hoje pensamos em você com saudades, e nossos corações se encheram de tristeza e as lágrimas transbordaram pelos nossos olhos. Mas não há nenhuma novidade nisso, porque pensamos em você ontem, anteontem e todos os dias. Deus agora tem você em seus braços e você estará eternamente em nossos corações. Foi coisa lindíssima, muito linda, muito linda.